Tanto riso, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Alequi está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Tanto riso, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Alequi está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele perro Que te abraçou E te beijou, meu amor Na mesma máscara negra Que esconde o teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Tanto riso, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Alequi está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão No meio da multidão Eu quero matar a multidão Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Não me leve a mal Hoje é carnaval